A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Pode ajetar? Pode ajetar? Eu tenho sete. Beleza? Nove eu ganho seis. Eu vou dar um de dano em você. Um de dano. Pode seguir. Três na mão? Três na mão. Três na mão. Três na mão. Próximo aussi. Três na mão. Três na mão. Três gentlemen. Alors ? Então, peraí aqui sozinho. Ok? Ok. Fez o Glee. Fá! Só um garim finito e um beijinho gigante. Bastante, mano. Um coração. E para o jogo. Estrela? Quatro, né? Quatro. Preta. DRAW 3, você ganha um tesouro. Ok? Você fez no que? Aqui. Tá. Preta. Tá. A preta que você fez com a estrela. Isso, grau três, você ganha um t-zoom, você tem um t-zoom. A preta de novo. Tá. Ele continua por causa da efeito daqui, né? Gente... A gente tem um nicho mais. Faço um nicho. Opa. Três, dois, três. Já vou fazer a salão de novo. Olha, cara. Olha, cara. Olha, cara. Já vou fazer o palácio lindo, então. A gente tem um... A gente tem um... Ah, não quer? A gente tem um... Mas eu não vou fazer o palácio lindo para você, O que é isso? 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 Obrigado. 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 Oi? Eu vou? Pode até... SES. SES. É isso Seeker! Segunda vez, fica bem... Escuta um pouco para o próximo, 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 para o próximo. Trigger? Ok. Então, três. Tá. Pode ir. 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 Quantos a mão? Três. Fiz uma do grande. Troca. Grande. Grande. Ai! Des Rifles. Oh, sim. assembly. É umbonista. Cุio Esse é o normal. Não ia. Cabe. Pra e ver. Desculpa, eu não vou perder a torxiedade. Pronto, arroz e eu vou perder. Não, mas é que a gente está trabalhando. Pode abrir. Pode abrir. Pode abrir. Esse é só o número para tirar a parede de gravar os produtos. Você quer tirar a parede? Está diferenciada do que tem alto em campo. Não, não. É com parede. Ah, sim. É, tinha. Não tinha que estar. Parece que você tem uma floresta. Não, não, não. Quatro. Vou tomar. Dezesseis. Se tem um... Pode jogar. Três e nove. 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 Um, dois, três, um, dois, cinco. Acesse o site www.intervoices.com.br Vai para dois. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. E você? Agora com a... Peguei o... Olha esse laço a lente verde. Ok. Tem uma quatro. Sem blocos. Tá bom. Pode seguir. Jelah. Jelah. Jelah é a lente. Jelah. Bem, o Lente. . . . . . . . . . É, opa! Ele está acolhado aqui. Não, ele está 2-2. Eu bloqueio ele e sacrifico o jogo por um pouquinho. Eu faço só um. A inicialidade dá uma fixa de novo. Obrigado. Obrigado. Quatro e você não passa. Quantas mãos? Não é nota quatro, né? Porque não tem artefato suficiente. Ah, pista, tá aí. Tá aí, dois? Acho que a gente tem um trabalho falando sobre seu trabalho. É difícil. Quinta chanceira. Um abraço. Não sou eu? Não. Não tem uma grande montagem. 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 Ai, é. Não tem uma grande montagem. Ah, como é muito? O que é isso? Ele tá em infinito e ele tá em F também. Então... Deixar ele também. Então e combo mais uma vez. Como é que era? Vou deixar a prole forte. Como você vai fazer isso? O encanto e combo mais uma vez. Você vai sacrificar o quê? Pelo sarado. E ele também estaria enjoado, né? Você vai bater? Ah, tem que avisar é eu, moço. É um pôr no móvel, né? 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 Ele vai lá, mas ele cortou o negócio de uma peça aqui. Ele vai fazer isso. Escagada. 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 É um pôr no móvel, né? É um pôr no móvel, né? É um pôr no móvel, né?